Então, o que uma pequena tem que fazer para ser média e o que uma média tem que fazer para ser grande? Assim, me dá alguns comandos aí para quem está assistindo. O primeiro, a empresa tem que focar nas coisas óbvias que ela tem que fazer. Você fazer o básico primeiro. Exato, o básico que está doendo na sua frente. E que muitas vezes você nem vê. Você vê, você tem lá o cliente reclamando porque você está com um problema na tua logística. Você vê lá um colaborador, a tua rotatividade alta porque os seus líderes são ruins. Então, fala para os empresários, vai resolvendo as dores que estão na sua frente. Vai aparecendo, não é escondendo, é resolvendo. Exato. Olha, vai dar dissolvendo. Exato, apareceu, vai resolvendo. Então, eu falo assim, sonha grande, mas foca no teu próximo nível. E o que é esse foco no próximo nível? É resolver o que vai aparecer na tua frente. Porque geralmente o próximo nível da empresa está nas coisas óbvias, Kepler. Está nas coisas óbvias. Não está, ai, eu preciso reinventar a roda. Não é para fazer, eu vou olhar um KPI, um cohort, sei lá o que e tal. Não é nisso, né? Não, é fácil. É o básico mesmo. É o básico ali que está doendo. Ou seja, qualquer um pode começar do zero, qualquer pequeno empresário fazendo o básico pode se estruturar, tendo uma boa equipe comercial também, pode se estruturar para crescer e ser médio. Total. E qualquer médio pode ser grande. Mas ele tem que querer, né? E ele tem que ser intencional nisso, né? Para dizer, eu vou ser grande? Eu tenho o meu sonho grande? Eu sei onde eu quero chegar? Eu acredito muito que você trabalha com planejamento, como você falou. E isso é uma das estratégias de colocar um plano, né? Uma meta, um objetivo, seja lá o nome que você queira dar, né? Eu falo para as empresas, a empresa não é pequena, a empresa está pequena. E pequena muita mentalidade também. Total. Do dono, né? Porque a empresa, ela é reflexo do dono, né? E quando você vê que o cara não tem essa competência, o que é que você faz? Exato. Tanto é que muitas vezes eu provoco o empresário, né? Você acredita que essa empresa pode ser 10 vezes maior? Porque esse é o primeiro passo. Se você não acreditar, se você pensar, não, minha empresa é feita para dar esse resultadinho aqui, há muito tempo. Tá feliz com isso? Tá bom. É, funcionário da dor de cabeça e tal, enfim, papapá. Eu não quero muito funcionário porque dá dor de cabeça, né? Exato. Então, assim será, né? Agora, se você tem esse pensamento, não, eu quero trilhar uma jornada empresarial, a empresa, ela não é pequena, ela está pequena. Uma média empresa, antes foi uma pequena empresa que tinha um empresário competente.